Olha, Rick, uma das grandes promessas de 2024 está chegando aos cinemas e nós já assistimos aqui Mad Max Furiosa, ou então Furiosa, uma saga Mad Max, como você preferir. Certo? Eu acho que você tá certo, Resson. Tá certo, é esse o nome, né? É, uma saga Mad Max. E aí, Ju, você tá furiosa ou tá feliz? Eu tô muito feliz, eu saí querendo roubar um carro. Quando o filme começa, ele tem uma... Não vamos tentar dar muito spoiler aqui, mesmo porque, primeiro, que é um prelúdio. E, segundo, você sabe muito bem o que esperar de Mad Max. É. Então, não tem muito segredo. Mas o filme começa, aí tem uns cavalos, aí tem uma sociedade matriarcal ali, num oásis. Falei, nossa, aqui tá diferente. Tem a esposa do Chris Hemsworth? Duas vezes. Pois é, exatamente, olha só, curioso. Então, tem todo um lance ali, meio diferente do que a gente tá acostumado no Mad Max. Depois, as coisas se encaixam e se acomodam, meio que num formato Mad Max. Mas aí, logo no começo, você fala, pum, isso aqui tá diferente e tal. E as coisas parecem esteticamente diferentes. Eu lembrei do filme anterior, do George Miller, que é aquele do Gênio, estrelado pelo Idris Elba e tal. Eu falei, nossa, tipo, tem alguma coisa ali aqui de computação gráfica e de visual esteticamente parece diferente do filme de 2015. E aí, eu fiquei com isso ao longo do filme, lembrando disso. Você fala, putz, como que ele tá fazendo esse filme tentando respeitar o modo de produção dele, que é completamente caótico, essa coisa de ser exilar no deserto e fazer tudo com os carros de verdade e tal. E, ao mesmo tempo, assumir que muita coisa é computação gráfica, que os cenários são digitais e tal. Eu acho que é um filme mais interessante, não mais interessante que os outros, ele é mais interessante do que a gente esperava dele, porque ele oferece algumas coisinhas novas e oferece também visualmente umas coisas que talvez a galera não tá esperando tanto. Você falou dessa coisa do CGI, me incomodou em algumas cenas, a parte do fundo verde. O cavalo, logo no começo, era subindo no cavalo. Era uma quebra no filme, eu não sei. Pra mim, esse visual, porque você vê, tipo, gravado no deserto, claramente na cena seguinte, fundo verde. E ali me dava, não sei, era um mal estar ali de ver isso. Então, eu fiquei pensando bastante assim, porque tem cenas que mesmo quando ele tá filmando, parece que ele acelera ou ele corta os quadros. É, ele acelera os quadros. Então, causa essa estranheza o tempo todo. Eu acho que é uma coisa até proposital justamente pra esses momentos que ele fica... Sabe no celular, quando você tá em uma leite e pula pra outra? Você sente uma diferença ali. É meio que isso que ele faz, algumas vezes. Realmente, me tirou um pouquinho, principalmente na primeira vez que eu assisti. Nessa agora, eu falei, tá, beleza. Eu fui melhor, eu me encarei melhor. Mas realmente rola essa estranheza. É, a estranheza do CGI pra mim foi o que... Não é que me dá um... que tira um pouco dali, mas... Porque são cenas muito deserto, muito prático e do nada um CGI. E aí eu fiquei, tá. Eu acho que a estranheza é parte da ideia do filme, porque... Eu também acho, né? Primeiro, o Mad Max, pelo menos desde o Mad Max 2, e aí já vão uns 40 anos, você sabe exatamente o que esperar, né? Surto. É surto e a perseguição e a guerra na estrada, com as cambalhotas e capotagens e enfim. Em relação a isso, o Mad Max não foge muito dessa regra. Esse filme novo, ele tá tentando oferecer coisas a mais de mitologia, mas, cara, sem uma grande preocupação de world building, assim, sabe? Tipo, você tem dois cenários novos, duas fortalezas, com o GC ali, né? Tipo, Fortaleza 2, Fortaleza 3 e tal. Ele dá uma engrossada no mundo. Mas, ao mesmo tempo, acho que o George Miller tem noção de que as coisas não podem só se repetir. Então, essa estranheza eu acho proposital, também pra você diferenciar esse filme de tudo que Hollywood faz com o CGI, com o fundo falso, e tudo que se faz de cinema de ação. Então, tipo, ele acelerar os planos, cara, é um recurso que o Buster Keaton fazia nos anos 1920. Tipo, pra você, talvez, criar um efeito cômico, pra você criar um efeito de dinamismo que é, parece irreal. Então, tipo, eu acho que esse filme, ele joga com essa coisa da estranheza, porque ajuda na experiência se você tratar que aquilo é irreal. Sabe, é o nosso universo, é um tipo de pós-apocalipse que a gente tá, tipo, careca de saber como é, quais são as regras e tal. Mas, a partir do momento que ele filma isso de um jeito irreal, ele tá falando, ó, tipo, não descansa não. Tipo, você tá comigo aqui, vamos lá, porque vai ser uma experiência diferente. Então, em relação a isso, eu acho que o filme, ele faz tudo de propósito. É, então, mas nesse ponto, inclusive, Hessel, eu acho que... Eu discordo de você no sentido de que eu não acho que ele tá só playing safe e só repetindo. Cara, eu acho que esse é o melhor filme da saga em relação à história. Em relação à história mesmo, à saga que tá acontecendo ali. Eu acho que é o que ele explica melhor. Tipo, eu acho o Furiosa, por exemplo... Desculpa, eu vou falar isso, tá? Tava preso aqui já há alguns anos. Eu acho ele overrated. O que? Furiosa? O Estrada da Fúria. O quê? Eu acho ele um ótimo filme de ação, mas não tem história. Aqui tem história. Então, eu gosto mais desse filme do que do Estrada da Fúria. Não. Vai, vai, vem! Não. Assim, eu acho legal porque ele contextualiza logo desde... A primeira frase... A primeira frase... Ela tá nervosa já, ó. Ela tá nervosa, eu desestabilizei. Desculpa. A primeira frase do filme são eles contextualizando, tipo, tudo praticamente da franquia inteira o que aconteceu. Tipo, foi um acidente climático, foi, tipo, falando tudo certinho. E eu gosto muito da história de Furiosa, mas não sei. É que, pra mim, Furiosa me remeteu muito ao Mad Max 2. A mesma contextualização, o mesmo formato da narrativa do filme. E, em algum momento, eu sentia, tá, agora vai vir o acelerado do Estrada da Fúria. Vai vir o acelerado. E ele não vem tão acelerado assim. Ele vem, mas... Com calma. Mas, não, ó. Acontece isso, isso, isso e isso. Caramba, a primeira... Passou a primeira hora, né? Que é justamente a hora em que a Furiosa é criança. Que é interpretado pela Laila Brown. Que é maravilhosa, mas que mulher... Idêntica a Anya Taylor-Joy. Que menina foda, cara. Idêntica. Ela é idêntica a Anya Taylor-Joy e é idêntica a Charlize Theron. Tipo, parece que é a mesma pessoa que cresceu. Até o jeito de falar. Então, essa primeira hora toda, realmente, tipo, ela é mais calma. Mas, a partir do momento que a Anya Taylor-Joy entra... Velho, é só porradaria. É só gente dentro da estrada, voando... Mas eu acho que... Então, mas eu acho que Mad Max é muito mais sobre isso, assim. Eu entendo quando você... Por isso que eu gosto mais a daqui, entendeu? Mas, é que tá. Eu entendo quando você fala sobre história e tal, mas eu acho que Mad Max em si, ele não é tanto uma coisa de narrativa intrincada e, assim, de uma mitologia mesmo. Ele é acelerado. Se você pegar todos os filmes, eles são filmes de aceleração e são filmes de ação muito descomplicados. Em relação a isso, tipo, o que a gente entende como, ah, tem mais história, menos história... Não, tipo, a história é você estabelecer uma perseguição. Você vai falar que o Encurralado, o filme do Spielberg lá, que o cara é perseguido pelo caminhão. Tipo, que é... É minha atenção. É um pré-Mad Max, né? Sim. Tipo, não tem história. A história é o cara sendo perseguido e não entendendo por que aquele caminhão tá te perseguindo. Tipo, a história é essa. Nesse caso aqui, eu acho que tem mais... Death Proof, que tá na tua camiseta. Death Proof é um grande clã, um grande caso. Maravilhoso. Subestimado demais. Mas é isso, tipo, eu acho que existe uma história aqui nesse filme, assim como existia no filme do Spielberg, e tem nos primeiros Mad Max. Mas aqui tem mais virada, tem mais substância, talvez, em relação a isso. Mas eu acho que Mad Max, ele funciona melhor no dinamismo e num filme de ação descomplicado. Inclusive, quando o George Miller, ele vai meio que começar a criar coisas ali de... O conceito das coisas, os nomes, tentar criar uma mitologia de fato, ele sabe que isso não é forte dele e ele trata como galhofa. Tanto que o personagem do... Escrotos. É, Escrotos. Caralho, é maravilhoso, mano. O Rictus, o Escrotos. O personagem do Chris Amsworth, que é um dos vilões, tipo, ele tem três nomes ao longo do filme, porque ele fala, agora eu sou o Dementos Vermelho, agora eu sou o Dementos Sombrio e tal, tipo... Olha, ele pega da tradição do Gandalf, cara, de mudança de forma, né? A tradição do Gandalf, exatamente. Mas eu acho que isso é uma maneira dele falar, olha, tipo, não precisa levar tão a sério. Mesmo porque, eu acho que inclusive isso é muito contextualizado, cara, o mundo acabou, você pode dar o nome pras coisas que você quiser, as coisas não precisam fazer tanto sentido assim. Então, tipo, em relação a isso também, eu acho que ele faz algo diferente do que Hollywood tá fazendo, que é fazer, nossa, tipo, tudo tem que ser muito explicadinho. O Christopher Nolan faz a orelha da mulher gato, tem que ser uma orelha que tem função, ativa, que tem função e tal. Não, calma, cara, calma, não leva tão a sério assim. Então, o George Miller, eu acho que ele tem o coração no lugar certo. É, tipo, cara, a biga, aquela biga não tem como aquilo funcionar, velho. Não tem como funcionar. Tipo, isso aqui, né, com o cavalo, você faz o cavalo frear. Você não tem como fazer isso aqui, ó, que é pro cavalo andar e a moto acelerar. Não, e tipo, você tem uma moto no meio, como é que você vai controlar o guinão da moto do meio? Se na biga você tá controlando as pontas. É maravilhoso aquilo, mano. Ou seja, é maravilhoso e ali as coisas existem pelo seu valor de entretenimento, pelo seu valor de impacto. Tem um diálogo que é perfeito no final do filme que o Chris Amsworth, ele fala assim, tá, você já agora tá consumando sua vingança e tal, tipo, como que você vai fazer pra isso ser épico de verdade? Tipo, isso é a essência de Mad Max. Você pensa as coisas pelo seu valor do que é épico ou não. Então, em relação a isso, é um filme muito voltado pra uma coisa de entretenimento, uma coisa, inclusive, que pode parecer superficial, mas é porque o valor e o propósito é muito pontual. Então, em relação a isso, é um filme descomplicado. Eu acho até que ele complica demais algumas coisas ali. Ô, Ju. Tá. Chris Amsworth, feio. Eu gostei dele, mas não tem como. Pra mim, a Anya Taylor-Joy ali, perfeita. Ela só... Ela conquista... Eu não sei como, mas pelo olhar dela, você fica tipo, tá, ela é a Furiosa. Olha, sinto muito. O Thor é o elo fraco do filme. Exato. É isso. Faltou alguma coisa ali. Faltou... Calma, eu não tenho como falar isso. Mas, tipo, ele não é um vilão, o Immortan Joe. Tudo bem, eu não quero que ele seja o Immortan Joe. Mas falta algo ali. Pra mim, ele é caricato. Eu acho que falta... Eu acho que ele é caricato na medida. Ah, falta presença, né? Falta presença. Uma certa dose de talento ali. Enfim, tem muita gente aí que... Enfim, eles não são... Qual que é o Immortan Joe no primeiro Mad Max? Eu esqueci o nome dele. Ah, e é o... O Mungos? Eu não vou lembrar. O Mungos é o do segundo. Mas, tipo, desde aquele filme... Desde o primeiro, você fala, pô, tem vilão com presença. Com presença. A Tina Turner, você quer alguém com mais presença. E aí você chega pro Chris Hemsworth, ele é um palhaço. É, não. E eu acho que rola aí um contraste também. Porque, tipo, todos os atores que são escolhidos pra fazer, e os vilões... Cara, são os australianos barbudos de 60 anos, que são os brother do George Millers. Deve fazer um monte de churrasco junto. Entendeu? Então, conseguiram arrumar um cara que é a lata do ator falecido que fez o Immortan Joe no outro filme. Igualzinho, embora seja um pouco mais novo e tal. Tipo, são caras que têm mais presença e cara de vilão de verdade. O Chris Hemsworth tem cara de ator hollywoodiano, entendeu? Então, pra você... Você pode botar o bigode que for na cara dele. Colocaram uma prótese, né, cara? No nariz dele. É, e aquele nariz... Eu falei, ponto, que esse nariz aqui, né? Vamos tentar entender aqui o que ele tá querendo dizer com esse nariz aqui. Mas, enfim, não vamos muito longe aí, porque senão... Aí, pô, a alegoria política aí vai muito longe. Mas, enfim, eu acho que o ator é o elo fraco do filme, porque ele tenta entrar numa chave meio cômica e tal. Tipo, tem alguns filmes que funcionam. No Caso Fantasmas, funciona super bem. No Thor, já não funciona tanto e tal. Então, tipo, eu acho que ele deveria ser meio que uma âncora dramática do filme, porque você precisa comprar a vingança da menina. Ela que é a âncora dramática, cara. É furiosa. Tipo, ele é um vilão caricato justamente pra fazer esse contraponto. Caralho, ele anda com um ursinho de pelúcia, velho. Tipo, ele é infantil. Ele é caricato. Tipo, é de propósito aqui, entendeu? É, não sei que é de propósito, mas aí é que tá. Você tem que comprar o cara na caricatura, entendeu? Eu acho que me parece ali que ele não encontrou o registro. Não segurou. Inclusive, quando ele comete os seus crimes ali e força a vingança, eu acho que também não comete com aquela gana, entendeu? Então, eu acho que falta, realmente, falta alguma coisa ali que está presente no filme anterior. O filme anterior, ele funciona muito numa tensão entre a Charlize Theron e o Tom Hardy. Que eles não se entenderam, brigaram pra caralho e tal. Então, tipo, a tensão é palpável. Eles atores. Os atores, exato. E a tensão é palpável, entendeu? E o Tom Hardy, ele tem mais presença também. Então, eu acho que em relação a isso, o filme, ele carece um pouco. É, mas até falando esse lance da treta, né? Entre o Tom Hardy e a Charlize Theron no filme anterior. O George Miller veio ao público, né? Recentemente falando disso daí. Que, assim, os produtores tiveram que entrar no meio porque ela super certinha. E ele, cara, mais porra louca e tal. Tipo, chegava atrasado no set, o caramba. E ela se sentiu desrespeitada com isso. E, assim, eu via muito na Elia Tiro Joy esse jeito certinho da Charlize Theron, sabe? Tipo, ela sabia onde tinha que estar, fazia a coreografia direitinho. Ela pega, ela vai pra frente, vai pra trás. Mas pula, arruma a torneira embaixo. Parecia um balé parecido com o que a Charlize Theron já tinha dominado no filme anterior. O set não é um set fácil. Tem todas as histórias aí das pessoas que sobreviveram a Mad Max. Isso desde os primeiros filmes e tal. Então, tem uma versão dessa narrativa aí. Que é que, tipo, tinha dias que o Tom Hardy e a Charlize Theron se revoltavam. Não saíam dos seus trailers lá. Porque não sabia direito o que estava acontecendo. Você filmar no meio do deserto durante, sei lá... Foram 18 meses, cara. 8 meses? Cara, tipo... 18 meses é... Um ano e meio, velho. Nossa. É tenso, entendeu? E, nesse caso, a própria Annette Taylor-Joy, dando entrevistas e tal, falou... Cara, tipo, é uma grande provação e tal. Ela tem que fazer cena, tipo, 70 vezes o mesmo... 70 takes do mesmo plano e tal. É complicado. Então, eu acho que, tipo, é um ambiente que coloca e leva o ator e a atriz no limite. Nesse caso, a Annette Taylor-Joy, ela responde. O filme precisa muito de uma presença dela, de cena, sem diálogos, pra você comprar a ideia. Eu acho que isso funciona. Enfim. Vamos lá? Bora pros ovos aí. Eu nem sei quanto que você vai dar depois. Cinco, velho. Caraca? Cinco, cinco. Pra mim, eu acho esse filme foda. Foda. Eu gosto mais do que o anterior. Porque eu gosto de Estrada da Fúria, mas eu acho... Não acho ele tudo isso. Eu acho esse melhor. Eu dou quatro. Pelo Chris Hemsworth, que não me convenceu. E porque pra mim faltou um pouco mais de loucura do Mad Max. Como assim, cara? Eu queria mais. Você tem asa delta, você tem aquele polvo. Aquela cena dos caras caindo lá de cima, o cara se jogando lá de cima. Porra! A coreografia continua foda e tal. Eu vou dar quatro ovos também. Mas eu acho que tem muita coisa do filme anterior. Eu discordo de você, tá? Eu acho um puta filme. Ele cresceu pra mim. Foda-se. Ele cresceu pra mim. Mas eu acho que o filme chegou muito impactante no momento que Hollywood já começava a entrar numa caixa de filme filmado no caixote lá, no volume, enfim. Eu acho que ele chegou meio que pulsante e muito pra quebrar uma mesmice do que era feito do cinema de ação americano. Hoje em dia, as coisas estão um pouco mais diversas. Pelo que a gente assiste até na televisão em casa, vendo os filmes indianos na Netflix, filme de ação asiática e tal. O filme começou e ele tem uma coisa, uma pegada de computação gráfica e de frenesi e tal. Ele me lembrou RRR, os filmes indianos. Então eu acho que hoje ele impacta menos. Talvez por causa dessa comparação. Mas mesmo assim, ele tá muito na frente do que é feito nos Estados Unidos. Tirando John Wick. John Wick é muito fora da curva e à parte. Mas quatro ovos porque continua sendo uma baita ideia de ação. George Miller filma muito bem. E eu acho que ele tá usando computação gráfica de um jeito que funciona. Funciona porque ele tá tratando como uma coisa irreal de verdade. Ele não tá tentando parecer que aquilo não é naturalista e tal. Não, não é isso. A ideia não é essa. Ele acelera o plano. As coisas têm cores diferentes. Tudo tem uma textura diferente e tal. Porque ele sabe que é de mentirinha. E tipo, pra mim, se ele tá partindo dessa ideia que é de mentirinha, mas ele tá criando uma realidade própria, é sobre isso, entendeu? Se funciona desse jeito, tá show, tá ótimo. E ele disse que tem mais histórias pra contar. Happy Feet 3, vem aí. Happy Feet muito bom também. Não, não é isso? Baby. Não. Não? Ai, mais Mad Max. O Baby, eles fizeram o churrasco do Baby. Tem lá o menino que vai servir lá. Tem aqui o churrasquinho do Baby pra você. Ai, não. Diga aí nos comentários se você quer o churrasquinho do Baby no futuro de Mad Max ou no passado de Mad Max. Vai saber, que é prelúdio também, né? É. Conta aí pra gente se você acha que o Estrada pra Fúria é superestimado também. Cada ideia, né?